Música Estava aguardando esse momento o ano inteiro e chegou. Estibular que realmente é muito complicado. Aqui ele é obrigado a estudar. Olha isso. Fica aí, fica. Se o teu filho chega em casa e diz que quer ser professor, ele fala, pelo amor de Deus, não passa isso, você vai passar fome. Você não dá aula, você vende aula. Você é uma postina. E quando ele tem que fazer um tiro, ele vai ter prova. Música Eu queria fazer direito ambiental, ver se eu consigo resolver alguma coisa. Vou fazer serviço social. Vim no direito tudo o que eu queria fazer. Quero fazer artes visuais. Medicina, medicina. Eu escolhi engenharia. E eu acredito que vai gostar. Eu não sei se vai ser exatamente isso. É, é esse o curso que eu quero fazer. Eu quero uma boa faculdade, isso não tem dúvida. O primeiro passo é você valorizar o professor. O que eu queria, o que eu sempre queria, era conquistar a minha autotopia. O que eu queria, o que eu sempre quis, era ser dono do meu nariz. Os pais são todos iguais, prendem seus filhos na jaula. Os professores com seus lábios de pôr, te prendem... Sem sombra de dúvida. Só o conhecimento vai mudar a história desse país. A rapaziada vai achar que a gente não trabalha, não é? Você não é? É, sim.